Brasil, um coração que acolhe. Um projeto do movimento de fraternidade sem fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro. Estamos em Boa Vista, Roraima. E montamos aqui um centro de acolhimento. Para as famílias venezuelanas. O empresário doou um ano de aluguel do terreno. Outro cuidou dos serviços de terraplanagem. Um construtor do Mato Grosso comandou a obra. Venezuelanos trabalharam na construção. Uma empresa de São Paulo doou a cozinha. Outra empresa doou o refeitório. Voluntários dão aula de português para os acolhidos. E reforço escolar para as crianças. Todas foram matriculadas na escola. Os primeiros cemecelanos já estão empregados. O centro de acolhimento é mantido por quadrinhos do projeto. Está dando certo, tem solução. O que precisamos é de união. Cada um ajudando um pouquinho. E todos juntos lançando ao mundo uma mensagem de paz. Acesse www.fraternidadesemfronteiras.org.br Mande uma mensagem para o ATS. Precise nosso centro de acolhimento. Seja voluntário. Divulgue. Apadrinho. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti